Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês essa lanterna recarregável que meu marido comprou para mim. Olha que coisa mais interessante para vocês terem aí. Prestem atenção. Então, de repente, tu tem uma lanterna dessas dentro da tua bolsa, ou dentro do teu carro, ou até na tua casa. Mas olha a inteligência do negócio. Olha, pequenininha, bem levinha, super bonitinha. Achei um amor, tá? Aqui ela tem três estágios. Vamos ver aqui. Vem forte, médio e esse pisca aqui. Ó. Forte, médio e o pisca alerta. Tá? Aqui do lado dela vem com esse cabinho aqui, ó. Que é um cabinho com um conector C e o cabo USB, tá? Aqui atrás, aqui. Fala aqui direitinho na descrição, ó. Aí tu pega o celular e aí tu põe ele aqui, o conector C e tu põe aqui na lanterna. E ela vai ser um powerbank para o teu celular. Ela já começa ali, ó. Já começa a mostrar que tá carregando. Vocês estão vendo? Olha, Léo. E aí, é se tu manter ela carregadinha, a lanterna, onde tu andar? Tu vai ter a lanterna e vai ter o powerbank junto. Então, achei super legal. Quanto tu pagou, amor, nessa daqui? 15,99. 15,99, gente. Olha só. Super barato. Tu comprou em qual? AliExpress. Comprou, então, na AliExpress, tá? E aí, chegou bem rapidinho aqui em casa, né? Aí, depois, também, tu pode conectar ela aqui, ó, no cabo do teu, do carregador do teu celular, pra ti tá carregando ela. Pra dar carga aqui, tu vem aqui e põe lá pra carregar. A gente tem uns cabos que a gente coloca dentro dos ônibus pra, enquanto a gente tá andando, ficar carregando aqui todos os nossos equipamentos, celular, enfim, o que a gente tiver lá dentro do ônibus, até aquela caixinha... Deixa eu pegar aqui pra vocês. Até essas caixinhas aqui de som, a gente põe pra carregar enquanto o ônibus tá andando, pra gente aproveitar a energia, já que tá sendo gerada ali no ônibus, né? Então, Então, pessoal, é isso aí que eu queria deixar a dica no vídeo de hoje pra vocês. Eu vou mostrar aqui de pertinho o nome da caixinha, né? No caso, da lanterninha aqui, ó. Tá? É essa... O nome que vocês podem procurar é uma lanterna recarregável, tá? Não tem nada aqui de instrução aqui dentro, mas é bem prática, é bem fácil de tu ver como que ela funciona, ó. E o preço nem se fala, né? E eu realmente achei que o foco de luz dela é muito bom. Tá? Espero que vocês gostem. Se vocês desejarem, vocês podem tá comprando aí. E tendo em casa essas coisas que são tão práticas, né? E que pode te ajudar aí numa emergência, tu tem ela carregadinha. Enquanto tu tá andando no teu carro, enquanto tu tá em casa, deixa carregando. Depois tu joga ali na bolsa. E numa emergência, tu tem a lanterna. E tem também uma fonte aí pra carregar o teu celular, tá bom? Deixem pra mim nos comentários se vocês já tinham visto. Se vocês não tiverem também outra dica pra me dar, pode deixar aí nos comentários, tá? Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Sejam bem-vindos, que eu tô sempre dando dicas aí de como a gente tá melhor preparado nos dias de hoje. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.